Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de pontos fantasia. E aí, quer aprender um ponto no estilo conhecido como céu aberto ou azul? Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar um ponto lindo, bem no estilo do tricô profissional. E por falar em profissional, você gostaria de se tornar um profissional tricô e ter uma renda através dessa arte? Então, vem aprender comigo no meu curso online. Eu sou Mari Trentini, sou especialista em tricô há mais de 30 anos e eu tenho ajudado a formar profissionais de tricô através do meu curso, o tricôpassoapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. Além de vídeos com várias técnicas e peças, bônus e todo o material de apoio, você também tem total assessoria através do grupo de Whats e Face, exclusivo para os alunos do curso. Onde eu vou estar te ajudando diretamente durante todo o curso. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. E se inscreva hoje mesmo, porque eu não sei por quanto tempo que as inscrições vão estar disponíveis. Quero te lembrar também para você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas e se inscrever no canal para estar sempre acompanhando as novidades que eu estou trazendo toda semana aqui, exclusivamente para você. E agora, vamos tricotar. Esse ponto, ele é trabalhado em ponto múltiplo de seis, com sete pontos de borda. Vou fazer duas sequências, vou colocar 19 pontos na agulha. Um, dois, três, quatro, vou fazer uma carreira de base toda em tricô. Primeira carreira, fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia. Vamos fazer dois meias sobre três pontos juntos em meia vertical. Pela frente do trabalho, pego o segundo ponto, solto os dois, volto o primeiro para a agulha da esquerda, o segundo na frente. Vamos fazer um meia pegando dois pontos. Não tira da agulha. E no mesmo pontinho, vamos fazer pegando agora os três pontos juntos em meia. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Pego o segundo ponto pela frente do trabalho, solto os dois, volto o primeiro para a agulha da esquerda, o segundo na frente, e fazemos os três pontos juntos em meia. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, duas laçadas em meia. Vamos fazer dois meias sobre três pontos juntos em meia vertical. Fazemos um meia pegando dois pontos. Não tira da agulha. Pegamos, fazemos mais um meia sobre três pontos juntos. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia vertical. E fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia. Dois meias sobre três pontos juntos em meia vertical. Dois meias sobre três pontos juntos em meia vertical. Duas laçadas em meia. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Segunda carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em meia. Um mate simples em tricô. Vamos pegar por trás do trabalho o segundo ponto. Solta os dois, volta a laçada pra agulha da esquerda. Coloca o ponto na frente e fazemos os dois juntos em tricô. Laçada em tricô. E começamos a sequência do ponto. Laçada em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. Três pontos juntos em tricô vertical com atrás. O ponto central vai passar por trás. Pega o segundo ponto por trás do trabalho. Derruba os dois. Volta o primeiro pra agulha da esquerda. O segundo na frente. E fazemos os três pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. Um mate simples em tricô. Laçada em tricô. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. E fazemos os pontos de borda. Laçada em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. Um mate simples em tricô. Não precisamos virar o segundo ponto. Somente a laçada. E fazemos os dois juntos em tricô. Pegando pelo fio que passa por trás da agulha. Terceira carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Pega o segundo ponto pela frente do trabalho. Solta os dois. Volta o primeiro pra agulha da esquerda. O segundo na frente. E fazemos os três pontos juntos em meia. E vamos repetir. Essa sequência. Até chegar os pontos de borda. Repetindo a sequência. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Quarta carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em tricô. Três pontos juntos em tricô vertical. Atrás. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência. Duas laçadas em tricô. Três pontos juntos em tricô vertical. Três pontos juntos. Três pontos juntos. Três pontos juntos. Três pontos juntos. E fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em tricô. Um mate simples em tricô. Quinta carreira, fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia, duas laçadas em meia. E começamos a sequência do ponto. Três pontos juntos em meia, vertical. Laçada em meia. Vamos fazer uma laçada puxando da terceira carreira abaixo. Laçada em meia. E vamos fazer duas vezes. Três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia. Fizemos uma. Duas vezes. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência. Três pontos juntos em meia, vertical. Laçada em meia. Vamos puxar uma laçada. Três carreiras abaixo. Laçada em meia. Três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia. Fizemos uma vez. Duas. E os pontos de borda. Três pontos juntos em meia, vertical. Laçada em meia. Vamos fazer uma laçada puxando três carreiras abaixo. Laçada em meia. Três pontos juntos em meia, vertical. Três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Sexta carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical, atrás. Um tricô. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes. Três pontos juntos, vertical, atrás. Duas laçadas em tricô. Fizemos uma. Duas vezes. Três pontos juntos vertical atrás. Um tricô. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, três pontos juntos em tricô vertical atrás. Duas laçadas em tricô. Vamos repetir mais uma vez. Três pontos juntos em tricô vertical atrás. Duas laçadas em tricô. Três pontos juntos vertical atrás. E um tricô. E fazemos os pontos de borda. Três pontos juntos vertical atrás. Duas laçadas em tricô. Um mate simples em tricô. Sétima carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia. Cinco pontos juntos em meia vertical. Vamos pegar o terceiro ponto. Solta os três. Volta dois pontos pra agulha da esquerda. Fazemos quatro pontos juntos em meia. E derrubamos o ponto que passamos sem fazer sobre o ponto feito. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência. Duas laçadas em meia. Cinco pontos em meia vertical. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. E fazemos. Os pontos de borda. Duas laçadas em meia. Cinco pontos juntos em meia vertical. Duas laçadas em meia. Um mate simples em meia. Oitava carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. Tricô. Duas laçadas em meia. Tricô. E começamos a sequência do ponto. Três pontos juntos em meia. Tricô vertical. Atrás. Duas laçadas em tricô. E vamos repetir essa sequência até chegar ao ponto de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Um mate simples em tricô. Um mate simples em tricô. Nona carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Duas laçadas em meia. Dois meia sobre três pontos juntos em meia vertical. E fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Duas laçadas em meia. Um mate simples em meia. Três pontos juntos em meia. Décima carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. E começamos a sequência do ponto. Três pontos juntos em tricô. Vertical atrás. Fez. Tuas laçadas em tricô. Um mate simples em tricô. Duas laçadas em tricô, dois pontos juntos em tricô, duas laçadas em tricô. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, três pontos juntos em tricô vertical, atrás. Duas laçadas em tricô, um mate simples em tricô. Duas laçadas em tricô, dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. E fazemos os pontos de borda. Três pontos juntos em tricô, vertical, atrás. Duas laçadas em tricô, um mate simples em tricô. Décima primeira carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Décima segunda carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. E começamos a sequência do ponto. Três pontos juntos em tricô vertical, atrás. Duas laçadas em tricô. E vamos repetir essa sequência até chegar no ponto de borda. Repetindo a sequência, três pontos juntos em tricô vertical, atrás. Duas laçadas em tricô. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Um mate simples em tricô. Décima terceira carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer duas vezes. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia vertical. Uma. Duas vezes. Laçada em meia. Vamos fazer uma laçada, puxando a terceira carreira abaixo. Laçada em meia, três pontos juntos em meia vertical. E vamos repetir essa sequência até final da carreira. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia vertical. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Décima quarta carreira. Começamos com os pontos de borda. Dois pontos juntos em tricô. Duas laçadas em tricô. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer três pontos juntos em tricô vertical atrás. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia. Três pontos juntos em meia vertical. Atrás. Um tricô. Três pontos juntos em meia vertical. Atrás. Duas laçadas em meia. Três pontos juntos em meia vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, três pontos juntos em meia vertical. Três pontos juntos em meia vertical. vertical, atrás, um tricô, três pontos juntos, vertical, atrás, duas laçadas em tricô. E fazemos os pontos de borda. Três pontos juntos, vertical, atrás, duas laçadas em tricô, um mate simples em tricô. Décima quinta carreira. Fazemos os pontos de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia, cinco pontos juntos em meia, vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Repetindo a sequência, duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia, cinco pontos juntos em meia, vertical. E fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Décima sexta carreira. Fazemos o ponto de borda. Dois pontos juntos em meia, dois pontos juntos em meia, vertical. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. E vamos repetir essa sequência até os pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em tricô, um mate simples em tricô. Décima sétima carreira. Fazemos o ponto de borda. Dois pontos juntos em meia. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em meia, três pontos juntos em meia, vertical. E vamos repetir essa sequência até chegar aos pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em meia, um mate simples em meia. Décima oitava carreira. Fazemos o ponto de borda. Dois pontos juntos em tricô. E começamos a sequência do ponto. Duas laçadas em tricô. Três pontos juntos em tricô, vertical, atrás. E vamos repetir essa sequência até chegar aos pontos de borda. Final da carreira, fazemos os pontos de borda. Duas laçadas em tricô, um mate simples em tricô. E essa é a sequência completa do ponto. A partir daqui, vamos seguir repetindo da primeira à décima oitava carreira. Repetindo mais vezes a sequência, o ponto fica assim, no direito e assim, no avesso. E essa foi a minha sugestão de hoje. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha e nos comentários logo abaixo as suas dúvidas. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar sempre informado das novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no canal, estou sempre colocando muitas dicas e sugestões especialmente para você. Logo abaixo, vou deixar o link das minhas páginas. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri